Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um desafio dessa semana, mais uma maquiagem artística que eu vou fazer aqui junto com vocês e dessa vez eu escolhi essa maquiagem aqui. Gente, não é uma maquiagem tão difícil, mas eu achei ela diferente, achei bem legal a proposta, achei que vocês vão querer se inspirar nessa maquiagem, então trouxe essa inspiração essa semana para vocês. Para quem não está sabendo, toda semana eu trago uma inspiração de maquiagem artística, tá? Faço ela aqui junto com vocês, então se inscreve aqui no canal para você não perder, tá bom? Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Se você não está sabendo, é um desafio que eu lancei lá no Instagram, tá? Débora Freitas Inspira, que toda semana eu lanço aqui a maquiagem, o passo a passo e vocês reproduzem e postam lá no Instagram. Para você saber mais sobre esse desafio, me segue lá no Insta, na fotinha que eu postar com essa maquiagem que vai estar tudo lá na descrição, tá bom? Deixa muito, muito like aqui nesse vídeo, espero que vocês gostem e assistam esse vídeo até o final. Então, amores, como vocês podem ver, a maquiagem dela faz um olho meio que normal, né? num tom assim de rosa meio marsala e aí depois ela dá essa chinelada aqui, esse rosado aqui na bochecha, em cima do nariz e faz os pontinhos e os coraçãozinhos pretos e a boca preta, tá? Então vou começar logo fazendo a minha preparação de pele, aplicando a base, corretivo, pó e volto para a gente ir fazendo essa parte. Voltei, amores, como vocês podem ver, apliquei base, corretivo, pó e preenchei as sobrancelhas, tá? Usei a base Mel 30, fios da Ruby Rose, na cor Mel 30, corretivo dessa paletinha aqui da Ruby Rose, usei esses tons mais claros e o pó foi o pó solto, fios da Ruby Rose, tá? O pó translúcido. E para preencher as sobrancelhas, usei a partinha top da Mari Maria, que eu sempre uso e agora vamos começar a obra de arte, né? Gente, como ela usa um tom assim mais rosado, meio marsala, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Eu vou escolher esse tom aqui, ó. Vou usar esse tom aqui da paletinha, que eu acho que vai ser o mais parecido. Gente, pelo que eu vi, o olho que ela fez é bem fácil, tá? É só essa sombra mesmo, você esfumar na pálpebra toda, embaixo e aí fazer um delineado e cílios por x, tá? Eu vou pegar essa sombra, essa paleta, gente, da Ruby Rose, eu gosto bastante. Os tons são bem pigmentados, é só tons rosados e é inspirada na da Huda, né? Da Huda Beauty. Olha como ela é pigmentada, gente. E aí eu venho aplicando essa sombra em toda a minha pálpebra, tá? E esfumo. Gente, eu tô chocada, ficou muito parecido esse tom, ó, com o da foto, gostei bastante. Muito linda essa cor, né? Mas você pode fazer da cor que você tiver em casa, do rosa que você tiver em casa, enfim. Tá bem pigmentada, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aplico em toda a pálpebra e vou esfumando as bordinhas. Olha, amores, como está ficando, ó. Só isso, bem simples. Agora eu vou vir com outro pincel menorzinho e a mesma sombra. Você pode vir com o mesmo pincel mesmo que você esfumou em cima. E vou fazer a esfumadinha aqui abaixo do olho. Tá vendo? E é um esfumado mais grossinho, tá? Abaixo do olho, não é tão fininho. Amores, tô fazendo aqui esfumado, ó. E eu venho esfumando e eu já emendo aqui pro final da parte de cima. Tá vendo? Assim tá feio, tá parecendo que você levou dois socos nos olhos, né? Mas no final vai dar tudo certo. Agora, gente, eu vou vir com o delineador em gel da Ruby Rose e vou fazer um delineado, tá? É um delineado mais fino, não tão dramático. Coloquei um pouco de diluidor aqui pra deixar ele mais pastosinho. O delineador em gel da Ruby Rose já é pastosinho, tá? Ele não é aquele delineador bem seco. E eu vou fazer um delineado gatinho, tá bom? E aí, essa hora, né? Delineado, essa hora que é opcional, tá? Se você não tem prática no delineado, ainda não sabe fazer, não precisa fazer, tá? Ou então você pode fazer só o traço preto aqui em cima do olho, né? Sem o puxadinho. Fiz o delineado, gente. Não está tão perfeito, mas nada que o cílio postiço não resolva. Vou usar um cílio dessa cartela aqui da Relumine, que eu sempre estou usando e vocês perguntam bastante lá no Insta. Vem em vários pares, gente. É bem baratinha essa cartela. Então, amores, eu vou passar a máscara de cílios aqui, colar os cílios postiços e já volto. Amores, voltei. Olha como os cílios dão uma diferença, né? Agora vamos para o próximo passo, que vai ser deixar essas bochechas bem rosadas. Fazer esse rosado aqui. Gente, pra fazer essa parte aqui, eu vou usar um blush rosadinho, bem pigmentado. Vou usar esse blush aqui da Ruby Rose. E vou misturar, gente, com um pouquinho da sombra que eu apliquei nos olhos, tá? Essa sombra aqui. E eu vou só triscar o pincel nessa sombra, pra ficar mais pigmentado e eu chegar mais no tom, tá? E aí eu vou começar a aplicar aqui nessa área. Eu vou aplicando nessa área aqui, ó. Indo do nariz, pro lado, tá vendo? Interessante você usar um pincel menor, pra você conseguir fazer bem. E aí eu venho aqui do outro lado, ó. Míssima coisa. Vou aplicando. E é chinelada, tá, gente? Pode aplicar. Aqui em cima do nariz. Dois, um ano. Ó, já começou a dar um efeito, né? Só que o dela é bem mais pigmentado. Então, pega um pouco mais de sombra. E venho pigmentando essa área, ó. Ó, amores, como tá ficando. Deixa bem marcadinho mesmo. Bem chineladinha, pra aparecer na foto, tá? Senão fica apagadinho. Ó, amores, ficou bem chineladinha mesmo. Mas ficou bonitinho, né? Ficou meiguinho. E agora a gente vai vir pro próximo passo, que é fazer os pontinhos e os coraçãozinhos pretos. Com o delineador em gel mesmo, da Ruby Rose. E esse outro pincelzinho aqui, ó, de delineado. Formato de bolinha. Eu vou pegar o delineador e vou fazer os pontinhos pretos que ela faz, tá? Que é só uns, tá? Só alguns, tipo umas tintinhas pretas. E aí ela faz um bem aqui, ó. Ó, fica uma bolinha bem certinha. Uma aqui. No nariz, ó. Aí aqui também. Aqui. Aí eu vou fazendo meio aleatório, tá? Ó, tá vendo? Bonitinho, né? Aqui. Aqui. Não enche de bolinha, tá? Porque ainda tem os coração. E ela faz uns aqui no olho também, tá? Bem aqui, ó. Em cima ela faz um. Aqui no olho, aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse aqui também. Aqui. Aqui. Fazendo uns aleatórios, tá? Ó, amores. Feito esses pontinhos. Falei mais de perto pra vocês verem. Agora vem a parte mais difícil que eu acho que vai ser fazer os coração, né? Vou voltar com o pincel que eu fiz o delineado. Vou pegar o delineador da Ruby Rose. E eu vou tentar fazer esses coração, que ela faz bem bonitinho, bem preciso, tá? Então eu vou tentar fazer aqui. Faz um bem aqui, hein? Muita calma nessa hora, tá? Não vou falar pra mim não borrar. Ó, fiz o coração, agora eu vou vir pintando. Faço o desenho, depois eu venho preenchendo. Olha como ficou bonitinho esse coração! Acho que eu consegui, hein? Agora fazer só mais alguns, né? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uns oito corações no total, tá? Ela faz um aqui no nariz também, mas aqui na ponta do nariz, nessa lateral aqui. Então, vou desenhar um aqui, ó. Tá vendo? E vou pintar. Ó, gente, desse lado eu já fiz esses quatro aqui, ó. Agora eu vou fazer um, bem aqui, o maiorzinho. Gente, não tem tanta dificuldade, tá? Pra fazer. Se você tiver um pincel com a pontinha bem fininha, até que fica fácil. Você desenha. E depois vem preenchendo. Dentro do coração. Gente, nesse aqui eu me empolguei, ó. Fui preenchendo, preenchendo, aí começou a engrossar o coração. Aí ficou bem gordinho, mas vai ficar assim mesmo, ó. Ficou tão bonito. Esse é o que deu pra fazer. E agora, gente, vou fazer outro aqui e um aqui, acho só, tá? Desse lado ela não mostra. O cabelo dela tampa. Vou fazer um aqui. E um aqui. Ó, amores, preenchi esses dois. Fiz um pequenininho aqui. E vou fazer mais um bem aqui, desse lado do nariz, que eu acho que está faltando um bem aqui. Terminei. Então, chega de coração, né? Já foi até coração demais. Olha que fofa, gente, essa maquiagem. E é praticamente isso. Agora eu vou vir com um iluminador pra aplicar em alguns pontos aqui. Vou vir com essa paleta de iluminadores da Ruby Rose, que é bem pigmentada. Eu gosto bastante dela. E vou aplicar, gente, aqui, ó, no cantinho do nariz. Aqui. Pra dar uma iluminada. Aqui também no cantinho lacrimal aqui. No cantinho do olho. Olha só, amores. Finalizei iluminando aqui no arco do cupido, um pouquinho aqui no queixo. E agora, pra finalizar, só falta o batom, que é um batom preto, tá? Então, vamos aplicar um batom preto. Vou vir com o mesmo delineador. Ainda com o delineador em gel da Ruby Rose. Vou botar a minha boca de preto, porque eu não tenho batom preto, né? Então, nós vamos usar o que nós temos. Você pode usar também sombra preta, tá? Dá certo. Amores, eu apliquei o delineador nos lábios. Ficou bem pretinho. Ainda não satisfeito, eu vou aplicar esse gloss aqui da Miss Lari, tá? O Diamond Black, que ele é preto, só que ele fica meio roxinho, rosado, quando você aplica nos lábios. Eu quero ver como vai ficar por cima desse delineador. Vamos ver como vai ficar, que eu achei que ele ficou muito seco, o delineador. Ó. Olha como ficou. Agora, assim, a make está pronta. Agora, só vou soltar o cabelo e vir dar muito close. E esse é o resultado da maquiagem, amores. Eu gostei muito, gente. Achei que ficou bem parecida com a proposta. Achei que é uma maquiagem mega, e esse batom preto deixa uma coisa mais gótica, diferente. Gostei bastante da proposta, né? Porque as pontinhas e os corações pretos, e aí a boca preta. Achei que ficou bem diferente. Bem legal. Espero que vocês queiram reproduzir essa maquiagem, tá? Não é tão difícil. A parte mais difícil é de fazer esse escoração, tá? Com muita calma, paciência, eu tenho certeza que você vai conseguir. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem. Manda esse vídeo pra sua amiga que gosta de maquiagem, que é uma makes artística, tá? Que eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve logo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.